Música Olá meninas, sejam muito bem vindas a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vengo a mostrar alguns dos meus fatos de banho e biquínis preferidos para o verão de 2015 E eu decidi não mostrar todos os fatos de banho para este vídeo e não ficar excessivamente longo porque eu acho que como a maior parte das raparigas sou mesmo muito, mas mesmo muito fanática por fatos de banho e biquínis e tudo o que envolve esta moda de praia Deixem-me nos comentários aqui em baixo se vocês têm ou gostam de alguns dos modelos que eu vos vou mostrar e eu espero mesmo muito que vocês gostem deste vídeo porque eu adorei filmar tive a ajuda do meu namorado para filmar e acho que ficou super divertido Portanto, mais uma vez espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo Até já! Música 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 Música